Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado. E na aula de hoje nós iniciaremos um pouquinho diferente do que o de costume. Primeiramente eu gostaria de falar sobre o outubro rosa. Apesar de não estarmos aí no início do mês, né, já estamos praticamente na metade do mês de outubro, mas o mês de outubro ele tem muitas comemorações e por conta disso eu acabei me organizando desse jeito, tá bom? Mas não poderia deixar, né, essa data passar, esse mês, né, e esse período todo aí de outubro passar sem falar da importância do outubro rosa. Nós que somos mulheres, né, às vezes temos a tendência a cuidar muito dos outros, das pessoas que a gente ama, da família, o marido, né, quem tem, mas a gente tá sempre cuidando. E muitas vezes a gente acaba, até por conta do tempo, né, dos afazeres, que são muitos, a gente acaba se descuidando. Então, eu gostaria de lembrar vocês da importância do autocuidado. O mês do outubro rosa, ele simboliza a campanha contra o câncer de mama. E a gente só consegue prevenir uma doença que, infelizmente, é muito grave, né, quando a gente faz o autoexame e também procura aí os caminhos, os caminhos que vocês sabem, né, de ir em busca de uma consulta, de fazer a prevenção como ela deve ser feita, né, procurando o médico, procurando uma unidade próxima da sua casa de saúde e fazer realmente uma mamografia, né, ultrassom pra quem é mais jovem e deixar tudo isso em dia. E isso, com certeza, além de salvar, né, salva muitas vidas, também é um gesto de amor para conosco, tá bom? Então, gostaria de lembrar vocês quem tá atrasado com os exames, né, que a gente tem que fazer a cada ano, praticamente, dependendo do caso, tem algumas indicações diferentes, mas geralmente a gente costuma fazer esses exames uma vez ao ano. E é isso, procurem, tá bom? Procurem porque vocês são importantes para as pessoas que amam vocês e também para vocês mesmos, tá bom? Bom, tô muito feliz aqui com o nosso grupo, eu sei que eu tenho recebido trabalhos lindíssimos pelo WhatsApp e também por e-mail e queria parabenizá-las. E agora, eu vou colocar umas fotos antes de ir para a parte prática da atividade, vou falar também um pouquinho dessas fotos, porque a gente tá invertendo de novo a ordem do vídeo, né? Geralmente, eu coloco as fotos no final, dessa vez, as fotos vêm antes. Porque eu gostaria de mostrar a atividade que nós tivemos no ano passado. No ano passado, no mês do outubro rosa, ele foi tão importante, tão marcante para a gente, que a gente resolveu fazer um mês inteiro de oficina com a temática do outubro rosa. Fizemos a festa, como é de costume, no final do mês, e foi muito lindo, tanto a festa quanto os preparativos. A gente combinou que cada um traria uma camiseta, mesmo que fosse de próprio uso, que fosse rosa, independente do tom, e que a gente faria a customização dessas peças. Então, todo o processo foi muito bonito, né? E o amor, principalmente, que a gente sente muito forte o carinho dentro dessas atividades, tá bom? Então, eu lembro com carinho gigante desse dia, da festa, mas também de todo esse processo criativo, em que vocês puderam colocar a mão na massa e criar com tintas, com miçangas, com lantejoulas, paetês, né? Fitas de cetim, tantas coisas que trouxeram muito mais brilho para o nosso mês, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui também, olha só. Essa foi a camiseta que eu usei, né? Que eu fiz, customizei junto com as meninas, para participar da festa. E era uma mais linda do que a outra, tá bom? Eu sou suspeita para falar, mas eu gostei demais do trabalho de todas. Então, no finalzinho, eu vou mostrar uma breve demonstração de como aplicar lantejoulas num tecido, para que você consiga fazer o contorno de qualquer desenho que você quiser, tá bom? Num exemplo que nós temos aqui na capa do vídeo, é de um coração, mas dá para fazer com qualquer desenho, tá bom? Então, vamos lá para as fotos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra fazermos este bordado, né? Na verdade, é uma aplicação de lantejoulas, né? Eu vou precisar então das lantejoulas, já dei até aqui o nozinho na minha linha, eu tô usando uma linha de novelo, só que ela é fininha, então se você quiser também pode usar a linha de costura, pode usar também a linha de meada, só que a meada, se for a meada, seria bom dividir, colocar dois fios, só, né, divide, que fica melhor pra gente trabalhar, tá bom? Então eu já coloquei aqui um risco, só pra dar a demonstração mesmo do primeiro, ó, vou ficar, vou colocar aqui bem na pontinha do meu risco, saí aqui no começo da minha, do meu risco de caneta que eu fiz, e agora o primeiro eu vou colocar aqui por cima mesmo, tá? Olha, na mesma, na mesma linha que tá arriscada. Agora eu tô saindo com a agulha aqui bem rente a lantejoula, tá vendo? Tá, a minha agulha tá bem em cima da linha. Vou pegar a próxima, encaixo aqui no furinho, agora a minha linha vai passar por dentro da primeira, ela vai voltar pra trás, tá? É muito fácil de fazer. Agora a gente vai, de novo, rente aqui, onde tem o meu risco e tá bem do ladinho aqui da lantejoula. É muito fácil de fazer. É muito gostoso fazer isso daqui. Pena que eu não tenho mais a peça pronta, mas vocês puderam observar na... Nas fotografias, né? Tem várias peças naquelas fotografias que foram feitas exatamente desse jeito. Tem outros dois jeitos que eu sei também de colocar a lantejoula, mas esse aqui eu achei que é o que o acabamento fica mais bonito. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo praticamente um ponto atrás aqui, né? Tô sempre... Eu vou pra frente... E volto pra trás. Só que a diferença é que eu tô encaixando as lantejoulas no meio do... Desse caminho, né? Se você quiser também quiser fazer algum trabalho desse tipo que nós fizemos, vai ficar muito legal. O paetê, ele já é um pouco... Ele é bem parecido, mas a diferença que eu entendi, né? É que ele é retinho, ele não tem esse desenho que tem na lantejoula. Não é também abaulado, né? Esse daqui, ele é... Parece uma conchinha, né? Ele é fundinho. Agora o outro não. O outro é reto. Tá bom? Então, eu acho que deu pra entender já, né? Praticamente o ponto atrás, cada vez que vem pra frente, sai com a agulha aqui. E encaixa uma nova lantejoula e volta pro centro. Tá? Depois me mandem as fotografias, viu? Eu adoro receber essas fotografias. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima.